Gente, tô mostrando essa parede aqui, tem uns artesanatos que eu vou fazer um vídeo de novo, né? Tô fazendo um vídeo mostrando mais continuação daquele vídeo de meus artesanatos, né? Minhas manualidades. E aqui, essa parede de pratos que eu mostrei, vai ter mudanças. Eu vou repaginar esses pratos, que eu tô com umas ideias. Então, aqui em cima, onde tem esse prato grande aqui, eu vou tirar esse tecido. Não sei se vou tirar de todos, mas alguns eu vou tirar. Alguns eu vou só colocar mais alguma coisa. Esse aqui é mais novo, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês o começo disso, né? Porque eu não consegui fazer todos, né? Eu fiz um novo, né? De um prato novo, que eu vou colocar uns takezinhos, pedacinhos eu fazendo. E aí, depois eu vou mostrar. Ele vai ficar ali no lugar daquele grandão. Como que ele ficou, o final, tá bom? E depois, aos pouquinhos, eu vou fazendo. Eu vou tirar o tecido. O próximo vai ser aquele grandão. Eu vou tirar o tecido dele e vou fazer um outro trabalho. Que eu tô aqui com umas ideias na cabeça. Depois eu vou mostrando, tá bom? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estejam bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal, Celebrando o Verde à Vida. E como vocês estão vendo, né, gente? Eu tô aqui escolhendo tecidos pra fazer um revestimento nesse prato. Esse prato, ele é um daqueles que estavam lá na parede. Ele já tá até com um ganchinho aqui atrás. É um prato que tá trincado. Eu colei. Na verdade, ele quebrou. Eu colei ainda lá na chácara. E eu tirei o tecido que estava aqui, que era um tecido estampado. E vou rever... Ele é lindo esse prato, né? Mas ele tá quebrado. E aí, a minha ideia é... Eu vou reformar todos aqueles pratos que estão ali na parede. Que eu mostrei, né? Num videozinho que eu fiz. Com outro... Já fiz um, né? Aquele prato que eu fiz do gatinho... Ele já... É um prato que tava trincado agora. Que eu peguei agora aqui da minha louça. Esse já é antigo. E agora é a parte... Que de muita criatividade. É a parte que eu vou escolher os tecidos. Tô escolhendo os tecidos pra fazer o patchwork. O trabalho de patchwork. Nesse prato. Né? Como eu fiz aquele prato lá também. Eu fiz a técnica crazy. Esse aqui talvez eu faça ou não. Apenas vou... É. Vou fazer a mesma técnica, né? E... Eu já cortei aqui o forro, olha. O forro. Eu uso essa cambraia branca. Que é o que eu vou costurar esses tecidos em cima dessa cambraia, né? Ó. E aqui... A minha ideia é o que que é? Uma casinha. Então, no meio desse prato vai ter uma casinha. Esse é o telhadinho da casinha. E aí, aqui por baixo assim, intercalado. Já venho com o quadrado da casinha. A janelinha eu preciso passar. Tá amassado. E a portinha, que eu resolvi fazer preta. Esse de bolinha vermelho com preto, né? Bolinha preta. Boa! É muito fofinho, né? Então, a casinha vai ser vermelha de bolinha. A janelinha vai ser um verdinho bem clarinho. Ó. Olha a criação. Que eu vou costurar. Só que vai ser tudo assim, costuradinho. Né? Aqui. E... Antes, eu vou colocar um pano aqui embaixo. Vou costurar essa casinha aqui. Nele, né? Vou centralizar melhor. E em volta desse pano que eu vou costurar aqui. Eu vou fazer a técnica com esse... Tô pensando, gente. Em fazer com os tecidos aqui. Eu tô separando algumas cores aqui. Que eu acho que combina, né? Com floresta, com natureza. A casinha, ela tá num lugar de natureza. Que é o que eu gosto. Ó. Florzinha. Ó. Mais florzinha. Tecidos... Eu quero pôr tecidos assim de flores. Né? Esse daqui, por exemplo... É safári, ó. Tem bichinhos. Vou pegar um pedacinho desse também. Que vai combinar com amarelo, com verde, ó. Tanto combina com verde, como combina com amarelo. Ó. Escolhi um tecido. Pus aqui só pra testar. E eu vou escolher um tecido. Pra costurar aqui no meio. Eu vou marcar o meio. Eu corto sempre um pouquinho maior do que o prato. Bem lá. Assim. Aí, eu vou marcar aqui bem o meinho do tecido. Vou fazer uma marcação aqui. Que vai ser o meu ponto de referência. Vai ser o meu ponto de referência. Pra eu começar... Porque a gente começa... Normalmente, a gente começa do meio. E aí, a gente vem pondo os tecidos em volta, né? Agora, eu tenho que ver que tecido que fica legal. Colocar a casinha em cima. Eu acho... Gostei. Vou começar com esse estampadinho aqui no meio. Todos eles ficam lindos, né? Eu vou montar aqui e já volto. Então, gente. Deixa eu só mostrar. Gente, só. A minha intenção é passar a zigue-zague aqui, ó. Por cima. Toda a volta aqui, ó. Fica até bonito o zigue-zague em volta. Entendeu? Aí, eu peguei na internet, ó. Esse risco aqui, ó. Eu risquei direto assim no computador. Olha o que eu faço. Eu ponho na tela do computador. Como a tela é iluminada, tem luz. Eu venho com essa canetinha aqui, rosa. Contorno. Depois, esse daqui é porque eu passei pro tecido. E passei com o carbono amarelo. E aí, ó. Pra transferir pro tecido, né? Eu fui cortando os pedacinhos. E é isso. Peguei uma casinha bem simples. Bem básica, né? Então. Ó, eu alfinetei tudo. Eu já vou costurar direto a casinha no tecido e automaticamente já vai ficar costurado aqui no tecido de baixo. Aí, eu já vou vir com os tecidos em volta. Vou cortar as tirinhas. Algumas já tem aqui. Com linha preta, porque eu gosto desse efeito de aparecer a linha, sabe? Um zigue-zague com linha preta fica muito bonito. Acho que eu vou começar aqui, ó. Vocês não estão vendo daí, né? E aí, ó. Voltando aqui, pessoal. Hoje é outro dia. O dia amanheceu lindo. Dá um solzinho já. Tá chegando um solzinho. Olha. E vou voltar aqui com mais algumas coisinhas que eu fiz. Mas hoje eu vou focar mais nos pratos da parede. Mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês mais alguns artesanatos, né? Eu vou entrar aqui no meu lavabinho. Ó, vou entrar aqui no meu lavabinho. Começando com essa cortininha de crochê verde e o coração. Que tudo eu que fiz, ó. É uma janelinha bem pequenininha. Aí eu fiz essa cortininha. Tá batendo solzinho ali. Aqui eu coloquei uma faixa de papel próprio pra azulejo, tá? Só pra dar uma enfeitada. Aqui eu fiz uma faixa que vai até lá embaixo, ó. E ela é ótima. Eu já lavei o azulejo e tal. Não descolou. É tipo de um papel de parede, né? Esse espelho aqui, eu que revesti ele. Ele era um espelho bem simples. Só tinha um espelho. E aí, ali ele era arredondado, ó. E aí eu fiz uma moldura de tecido. Esse tecido aqui, ó. Eu pus uma manta aqui, ó. Aquela R1. Pra ele ficar assim mais fofinho, sabe? Fiz um enchimento, ó. Então, eu revesti, colei esse tecido em volta do espelho. Deu um charme todo especial. Até a toalhinha de mão, eu fiz esse barrado aqui, ó. De safari com rendinha pra pôr aqui. Fiz esse panô com galho de árvore, né? Ó. Eu fiz tudo, patchwork com florzinha de feltro, bordei. Ficou legal. Aí, nesse puxadorzinho de madeira aqui, eu coloquei essa... Esse porta-vela aqui, ó. Eu deixo aqui, às vezes eu acendo. Aqui, esse armarinho aqui, onde eu ponho toalhinhas de rosto, eu pintei nesse verde aqui. Meio imitando um verde... Uma madeira desgastada, né? E ele era marrom. Aí, eu passei esse verde... Um branco e um verde. Ali em cima, ó. Essa... Engraçada essa planta, ela tá com água. E tá murcha. Vou pôr mais água. Aqui, eu coloquei essa prateleirinha pra pôr umas fofurices, né? Ó. E outra... Ali tem umas plantinhas. Uma solinha seca aqui. Uma sanseveria anã. Ó, que linda. Com o vaso verde também. E aqui, o meu tapetinho do banheiro, feito no tear, com bicos de crochê, combinando da mesma cor da cortininha. Verde. Então, esse é meu lavabinho, que também tá cheio de manualidades, né? Artesanatos. Gente, é o seguinte, voltando aqui, né? Pro meu artesanato aqui. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Então, eu prendi o prato, tá aqui, ó. Então, eu fiz na mesma direção que tá o ganchinho pra pendurar. Eu coloquei o bico, né? Assim, usando a mesma direção pra casinha ficar bem retinha, né? Aí, eu prendi aqui, ó. Com esse espreendedorzinho de costura, ó. Pra colar. Só pra gente... Pra mim me situar... Pra ficar o trabalho bem no meio. Gente, olha como ficou lindo. Olha. Eu coloquei, eu fiz um zigue-zague em toda a volta. Tanto na mesma direção do prato, como mais pra beirada. Pra segurar os dois tecidos, né? O tecido aqui de cima e o forrinho, que é branco, né? Eu dei uma prendida assim, agora eu vou começar a colar. Então, o trabalho ficou assim, gente, olha. Pus umas faixinhas pretas. Aqui eu pus um verde imitando um matinho. O floral, aqui como se fosse o céu. Aqui eu pus um preto também. Esse de bolinha, né? Azul. Aqui um amarelo como se fosse o sol. Imaginação minha assim, sabe? Eu fui colocando, né? E pondo por cima. Aí, eu pus esse vermelho pra dar uma vivacidade. Combinar com a casinha. Verde de florzinha, né? Aqui embaixo como se fosse uma graminha, ó. Esse verde. Tudo que eu ia imaginando, né? O amarelinho aqui. Pra compor aqui. Esse mesmo estampadinho, eu resolvi pôr um pedacinho aqui, ó. Embaixo. Como se fosse um jardinzinho. E ficou, ah, esse amarelinho de florzinha também é lindo. De um lado eu pus o vermelho e o verde. Do outro lado eu pus o amarelinho. Mais largo e o preto. O preto dá um toque também, né? No trabalho, nesse estilo de trabalho. Agora, uma coisa que eu fiz, que eu não fiz no outro. Eu vou mostrar depois os dois juntos, que é o de gatinho. É fazer esse zigue-zague em todas as emendas da técnica crazy. Aí, eu fui fazendo o zigue-zague, olha. Fui contornando todas as emendas dos tecidos. Que eu acho que nesse tipo de trabalho, fica bem bonito, né? Eu fui dar um toque especial com esse zigue-zague no preto. Fica bem artesanal, tá? Então, agora nós vamos pro próximo passo. Que é colar... Deixa eu tirar aqui, dar mais uma centralizada. Colar esse tecido aqui. Aí... Deixa eu pôr um pinguinho de cola, só pra tinta, pra cola ficar um pouquinho mais molinha. Gente, eu passei a cola... O vídeo não foi, não sei porquê. Eu passei a cola da metade pra cá, colei. Aí, depois da metade pra cá, colando bem, assentando bem. Eu mostrei, mas não gravou. Bom, mas enfim. Vai colando e vai assentando, porque o prato, ele é assim, né? Então, tem que ir acertando assim. Depois, eu puxei o pano pra cá. Colei desse lado, ó. Vem acertando, principalmente, essa parte aqui, ó. Porque tem que ficar sentado no prato, né? Aí, o que que eu fiz? Eu virei e tô colando agora aqui, ó. Tá secando a cola já, porque eu fui ver, não tava gravando. Ai, como é chato essas coisas. Não tava gravando, né? Aí, não sei porquê. Eu fui mexer na câmera, aqui na câmera, e acho que eu apertei sem querer. Aí, a gente vai colando essa parte de dentro aqui. Ó, eu cortei uns pedacinhos, que tava muito grande. Vai arrumando assim com a mão. Ó. Fica esse franzidinho mesmo, é normal. Ainda bem que o pano é duplo, né? Fica mais grosso do que fazer com pano só. Mas é a parte que vai ficar na parede, né? Lógico que a gente gosta que fique um acabamento bonito. Mas, que nem aqui, tá grande, ó. Vou tirar um pedacinho. Esse preto aqui. Tá muito grande. Já até cortei uns excessos aqui, tô cortando mais. Pra não ficar uma coisa também feia, né? O acabamento grotesco, né? Com um pano só, gente, esse trabalho fica mais fácil, né? Fica mais fácil de fazer com um pano só. Um, dois panos fica mais difícil, porque fica mais grosso, né? Isso porque eu usei um forro. Usei um forro bem fininho, o cambrai é bem fininho de propósito. Aí, a gente vai colando, né? Vai indo aqui, observando aonde ficou levantado. Que, às vezes, não cola direito, passa mais cola. Ó, aqui, por exemplo. Mas, aí, é que a cola, às vezes, demora um pouquinho pra secar. Você tem que ir ajudando com os dedos aqui, ó. Gente, aí, depois, o que que eu faço? Eu vou vir e vou passar uma colinha, uma camada. Aí, você mistura um pouquinho com água. A cola, essa aqui já tá, né? E vocês passam uma camada por cima, pra proteger da poeira. Água não vai, né? Porque o plato vai tá na parede. Mas, pode acontecer, não sei. A gente vai passando, assim, uma camada fininha, viu? Estica bem, passa bem, ó. Pro tecido também. Ele fica impermeabilizado, tá? Esse aqui, eu vou parar o vidro, pra ele colar. E olha que coisa linda que ficou esse pratinho. Ficou bem colorido, bem customizado, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou parar o vídeo. Então, pessoal, continuando, né? O vídeo que eu falei que ia mostrar os meus artesanatos, né? Eu mostrei, teve um vídeo que eu mostrei os artesanatos da minha sala, da minha cozinha. Coisas que eu fiz e algumas coisinhas que eu ganhei. Eu já mostrei no canal, mas já faz tempo, que eu fiz esses jogos americanos. Foram quatro que eu fiz. Que eu coloquei, ó, tecidos, ó, no meio, um tecido liso e nas bordas, o tecido estampado. E atrás, eu coloquei tecido cru. Fiz esses quatro, já usei bastante, ó. Ficaram lindos. Ó, tudo combinando, né? Tudo eu fiz assim, combinando, ó. Que nem bege com marronzinho e bege. Esse aqui tem esse beginho aqui, então, eu pus o bege no meio também. Aqui eu coloquei uma cor de mar, né? Um verdinho clarinho, combinando com as conchinhas, com as coisas aqui de mar. E ali, as pedras de penas, eu coloquei esse tom rosa. Tá, esses foram os joguinhos. Vou fazer mais, porque eu quero fazer alguns com cores mais neutras. Aí, eu andei fazendo também panos de copa, né? Panos de prato. Ó, já até lavei. Não passei, mas eu lavei, já usei. Eu fiz cinco. É que eu dei dois pra minha nó. Esse aqui precisa passar. Olha que gracinha. E eu faço, ó. Às vezes, né? Não todas as vezes. Eu faço o barrado dos dois lados, entenderam? Eu fiz aqui e fiz aqui também. Ó, como eu falei, precisa passar, né, gente? Ó, tá enrugado aqui. Aí, esse eu também fiz, ó, barrado dos dois lados. E fiz também caminho de mesa na época da Páscoa. Esse caminho de mesa ficou muito bonitinho. Eu usei um tecido cru. Ó, um tecido. Eu não lavei, porque não sujou. Eu usei só na época da Páscoa, tá? Aí, eu fiz uns coelhos, ó. Eu coloquei esse tecido estampadinho aqui. Fiz esse barrado bem largo. E fiz esses coelhos. Se fosse hoje, ia fazer diferente. Com zigue-zague, né? Ia ficar melhor. Eu fiz com paninho duplo. Isso aqui, ó. Às vezes, ele enrugou um pouquinho. Mas ficou lindo, ó. A orelhinha saindo pra fora aqui. Pegando o tecido claro. E aqui, ele tá de costas, né? Com o rabinho. Isso aqui, esse botão é o rabinho. E do outro lado também, com tecido de bolinha. Fiz em tons azul. Esses tons são muito bonitos, ó. Aqui, eu fiz o rabinho azulzinho. E o coelhinho. Esse caminho de mesa ficou muito bonitinho, ó. Mostrando. Aí, eu coloco coisas com cenourinha lá. Né? Aquelas cenourinhas que eu mostrei no vídeo anterior, que eu fiz. Quem não assistiu, gente? A primeira parte dos meus artesanatos. Eu vou deixar o link, ou então vai lá no canal, que vocês vão ver. Há uns dois vídeos antes desse aqui. Aí, aqui no meu cantinho de café, eu troquei a toalhinha. Eu mostrei uma outra toalhinha da outra vez, mas eu pus essa pra mostrar. Eu fiz essa toalhinha xadrez com babadinho, ó. Olha que gracinha. Eu já usei várias vezes, já lavei. Eu amo esse tipo de xadrez aqui, vermelho assim. Acho muito lindo. E ficou bem bonitinho, ó. Esse é o meu cantinho do café, ó. Eu que pintei isso aqui, que é de MDF. Esse quadrinho eu ganhei da minha amiga Lu, do canal Suculentas da Lu. Acho que é Lu Carvalho Suculentas. E aqui, ó, ficou assim, esse balcão. Vamos comigo lá no meu ateliê? Tem um gato dormindo aqui. Olha que lindinha. Essa florzinha. Então, depois que eu adubei, isso aqui eu vou falar num outro vídeo. Depois que eu adubei com esterco esse vaso aqui, elas começaram a ficar com as flores maiores. E aqui ela pega mais sol também. Então, vamos no meu ateliê aqui, né? Que eu vou mostrar outras coisas que eu fiz. É, que eu não tinha mostrado ainda no canal, é isso aqui, ó. Que eu fiz pra usar nessa cadeira de vime aqui. Ó, que eu mandei revestir, mandei consertar a cadeira. Que tava com esses fios aqui, ó. Isso aqui, tudo escapado. Eu mandei consertar e mandei revestir o estofado. Eu ia fazer, mas resolvi mandar fazer. Porque a própria pessoa que fez isso, invernizou, ó. Essa cadeira é linda. Olha. A própria pessoa que fez, ela faz o estofado também. Essa mesinha aqui, eu vou repaginar. Vai ser branca. E não sei se vai ter tecido aqui. Mas eu vou repaginar ela pra ficar conjunto com o armário. E o que eu queria mostrar pra vocês, é isso aqui, ó. Meu prato aqui tá secando. Queria mostrar essa almofada aqui, ó. Essa almofada aqui, é aquele sistema de... Ó, de envelope, né? Que você vira. Você faz, essa parte fica pra lá. E depois você faz o enchimento e vira. Eu não mostrei no canal, tá? Só que só tô mostrando agora. Ela ficou linda. Eu quis fazer em tons rosa, por causa da cadeira, que é rosa. E aí, eu usei esse tecido listadinho, fininho. E a parte de cima, né? A parte que sobrepõe. Eu quis usar, que eu já tinha, né? Esse tecido listado largão. Então, ficou fininho com largão. E a parte de trás, só o fininho. Então, eu uso pra pôr nas costas, aqui no ateliê. Como aqui a pegada é mais em tons rosa, tons mais delicados. Aí, eu fiz essa almofada aqui. Se vocês quiserem, eu mostro no canal. É um jeito diferente de fazer. Porque uma amiga minha me passou pelo Instagram. E eu fiz, e é muito legal mesmo. Agora, o que mais tem? Mais de novidade, é isso aqui, ó. Isso aqui... Deixa eu pôr essa almofada pra lá. É um porta-xícara, porta-copo, porta-caneca, porta... Que a gente põe onde tiver, pra não marcar o móvel. Aí, eu fiz esse... Quero fazer mais um. Eu... A gente tá trabalhando, tá com uma xícara de chá aqui do lado. Então, eu fiz em patchwork. Esse trabalho aqui, tudo em tons laranja. Tem... Aqui tem R1. Manta R1 aqui no meio. E o forrinho aqui, eu fiz laranja. Tudo em tons laranja. Acho que eu... Eu queria fazer coisas em tons laranja, né? Eu fiz isso aqui. Olha como ficou gracioso. Então, você vai pra sala com o copo na mão. Pra não marcar os móveis, você põe no braço do sofá, se for reto. Pode pôr, ó. Numa escrivaninha, se a pessoa tá estudando, escrevendo, trabalhando, né? E é isso aqui. Além de enfeitar, você põe o copo, a caneca aqui em cima. Fica bem legal. Gente, eu vou arrumar todos esses planos aqui. Eu arrumei, arrumei, arrumei. E não tá arrumado, né? Porque a gente fica pegando os tecidos pra fazer os trabalhos. E... Que bagunça. Eu vou arrumar tudo dentro daquele armarinho meu. Desse armarinho aqui, ó. Que eu quero mostrar. É... Ah, os artesanatos daqui, acho que vocês já viram. Mas eu vou só dar uma pincelada. Gente, eu ganhei essa maquininha, essa novidade. Pendurei o coração. Eu ganhei essa maquininha de costura. Ela costura, tá? Era da minha sogra, mas estava com a minha filha. Só que minha filha não estava usando, ela me deu. Ela tá até com linha aqui, ó. E eu pus ela aqui pra decorar. Pendurei esse coraçãozinho aqui. Aliás, acho que eu tenho que fazer um coração menor, né? Porque ela é tão pequenininha. Mas, gente, é novidade aqui no ateliê. Olha. Que bonitinha. Eu ganhei. Não sei se eu vou usar. Talvez de vez em quando eu use, né? Pra não estragar. Mas, na verdade... Porque eu tô com duas... Eu tenho duas máquinas, né? Ela só faz costura reta, tá? Ela não faz zigue-zague, nada disso. Pus essa toalhinha de chita aqui, ó. Com as beiradinhas rosas. É conjunto daquela que tá lá na minha mesa. Da cozinha. Mas eu pus ela aqui. Pra dar um tchan, né? Que eu gosto também de chita. Né? Aqui eu preciso pintar ainda. Porque eu tirei a máquina que tava aqui, né? E ela agora... Ficou legal. Depois eu explico o porquê. Aqui são aqueles quadrinhos que eu mostrei. O de crochê. Que é uma mandala. Escrito gratidão. E aqui é aquele primeiro trabalho que eu fiz. Técnica crazy. Pra fazer um teste. E ficou muito lindo. Eles são decorativos aqui do ateliê. Junto com... Nessa parede. Junto com as... Os quadrinhos que eu fiz de máquina de costura. Né? Que eu já mostrei. Então, aqui a praticidade que eu falo é a seguinte. Cheio de linha aqui no chão. Essa máquina aqui... É a minha máquina velhinha que eu tenho há mais de 40 anos. Né? E ela faz uma costura muito bonita. É uma máquina reta, né? E eu costurei muitos anos e ainda costuro nela. Aí... Eu tenho essa daqui também. Que é uma máquina da Eugene. É uma Master 8 que faz zigue-zague. E que eu tô gostando muito de usar. Então, aqui na beiradinha da mesa. Ela já ficava aqui. Ela quebrou. Eu mandei arrumar. Agora já tá de volta. Eu uso essa daqui. Pra fazer tudo, né? Zigue-zague, reto, top. E nesse... E nesse... Então, ficou um quadrado. Vocês viram? Ó. Ficou um quadrado. E aí, eu uso essa cadeira. Que legal? Porque eu uso ela assim. Quando eu venho costurar nessa máquina aqui. Tá aqui a cadeira. Com a almofadinha, tudo bonitinho. Ajudar, né? Nas costas, coluna, ó. Ela fica aqui. Quando eu vou costurar nessa, eu só viro a cadeira, gente. Olha que legal. Eu só viro a cadeira e já tô aqui. Então, eu tô... Virou um L aqui com as duas máquinas. E tá muito prático pra mim. Tô gostando. E aqui, gente... E eu fiz esse... Esse... Acento aqui, ó. Com espuma. De babadinho. Pra essa cadeira azul que ficava lá no meu quarto. Já faz um tempo que eu tirei de lá. Quando eu tirei... Já faz um tempo, não. Eu tirei agora que eu tirei essa escrivaninha de lá. Uma escrivaninha, uma mesinha. Eu tirei também a cadeira que combinava, né? Então, dá pra eu usar... Se eu quero uma coisa mais compacta... Dá pra usar essa cadeirinha... Aqui, ó. Com essa almofadinha que eu fiz aqui. Aqui, ela é até mais levinha pra virar e mais compacta, ó. Vendo? Pra trabalhar aqui nas duas... Com as duas. Só que aquela ali é mais confortável. Aquela é mais confortável. Por isso que eu tô usando ela. Mas dá pra usar as duas. Eu deixo essas duas cadeiras aqui no meu ateliê. Gente, eu voltei aqui nesse pedacinho aqui, ó. Da minha cozinha. Eu fechei a porta ali. Abafou um pouco a claridade. Porque é o seguinte. Onde tem as abóboras. Aqui, esse cantinho. Que uma inscrita do canal pediu pra eu mostrar com mais detalhes essa jarrinha aqui, ó. Essa jarrinha aqui... Ela é de cerâmica. Ó. Deixa eu virar ela toda aqui, ó. Cerâmica. É uma fofura. Eu usava uma época no jardim. Agora, depois que eu mudei pra cá, eu usei ela e eu fiz um arranjo. Então, quem pediu pra eu detalhar... Essas flores... Esse trigo... Essa daqui são flores secas. Esse trigo é de verdade. É tudo seco. Tá? Desidratado. Ó. Essa aqui... Né? Isso aqui é hortência. Mas desidratada. A única que não é verdadeira... É essa aqui, que é de plástico, ó. Que é as lavandas. Ó. Eu pus aqui pra dar um colorido. Tá? Então, eu só enfiei aqui... Ela pediu pra eu mostrar detalhes da jarrinha. Fiz esse arranjinho aqui, ó. Eu só coloquei... É... Esses... Esses... Que eu tinha aqui em casa, né? Esse trigo aqui. Aqui, ó. Ela tá até escurinha de ficar no jardim e eu deixei. Eu lavei ela. Mas, assim... Não saiu e eu deixei. Porque eu acho bonito esse efeito. Esse efeito de envelhecido, né? Ó. É uma jarrinha de cerâmica, tá? Ó como ela tá ali, ó. Perto do cabo. E eu acho bonito. Então, aqui tem folha... É... Que a gente compra em lojas de flores. Essas lojas que vendem coisinhas baratinhas, eles vendem. Dá pra fazer lindos arranjos pra quem quer por dentro de casa e não tem muita luminosidade. E esse aqui é bom porque pode lavar, né? E olha que efeito bonito que dá. Esses aqui já não pode lavar, né? Porque, ó. É seco. É flor seca. Tá bom? Deixa eu mostrar, então, agora como ficou a parede. Só explicando mais uma coisa. É... Teve gente que falou que a minha casa... Essa minha cozinha é escura, né? Ela é muito comprida. E ela só tem janela lá. Né? Porque ela foi reformada. Realmente, esse pedaço aqui, gente... Ela é mais escura mesmo, ó. Esse pedaço aqui é mais escuro, assim. Durante o dia, quando tá o dia bem claro, dá até pra ficar com a luz apagada. Mas não é aquela claridade... Porque não tem janela aqui... Nesse quadrado aqui, onde eu tenho... Deixa eu mostrar de longe. Pra vocês entenderem, ó. Onde eu tenho esse armário. Aqui eu trouxe lá da chacra. Ali, ó. A pia. Não reparem a louça. Ó. Mas vocês percebem que tá batendo uma luminosidade que vem lá da porta. E eu fechei essa porta aqui também. Porque meu marido tá ali vendo televisão. Eu vou virar a câmera. Aqui a minha cozinha já é essa parte de cá. Ela é clara. Pra vocês terem uma ideia... Tava batendo sol agora de manhã. Deixei os panos que eu mostrei pra vocês ali. Mas tava batendo... Ele bate sol de manhã aqui nesse armário. Entendeu? Aqui é um cantinho que eu ponho panelas. E... Então aqui é mais claro esse espaço aqui. Porque a janela e a porta de vidro ficam ali. Percebem como aqui é mais claro, ó. Dá pra perceber. Então às vezes... Muitas vezes eu acendo a luz. Porque tem duas luzes aqui. Só do lado de lá. E durante o dia. E não precisa acender do lado de cá, ó. Porque aqui bate a luminosidade que vem da porta e da janela. Entenderam? Só uma explicação pra quem... Quem falou que a minha casa é escura. Ela é um pouco escura mesmo. Eu concordo. Mas... Tá bom. Gente, ficou assim, ó. Gente, olha que fofura. Eu tive que tirar um prato, ó. Eu tirei esse aqui. Porque agora eu aumentei aquele, né. Lembra que eu falei que eu peguei um prato? Esse, né, na verdade. Esse daqui já tava. Eu repaginei. Esse daqui de gatinho. Ó. Esse prato é um prato que tava trincado. E eu tava com medo de usar, esquentar ele e tal. Por comida quente, ele estourar. Então, eu fiz esse trabalho aqui, ó. In crazy. Com esse gatinho. Aplicação de gatinho. Da mesma forma que eu fiz aquele lá. Aí eu troquei de lugar. Esse aqui eu vou repaginar. Mas eu vou só colocar um desenho no meio. Esse eu vou tirar. Esse aqui. Esse também. Eu não gosto muito dele. Eu vou tirar. Esse tecido. Esse aqui, não sei. Ele é bonitinho. Talvez eu coloque. Eu achei uma galinha. Uma aplicação de galinha. A coisinha mais linda. Acho que eu vou colocar aqui no meio desse. E esse também eu vou repaginar. Se bem que eu gosto dele. Eu acho ele bonito. Esse tecido ficou bonito nesse prato. Vou pensar. E lá. O que eu fiz agora? Olha, gente. Que gracinha. A casinha. Olha lá. Olha como ficou bonito esse verde aqui embaixo. Você acredita que a cola ainda não secou, viu? Eu já pendurei ele aí. Mas agora seca no lugar. Tá secando a impermeabilização que eu fiz por cima. Tá secando. Então, não compara, né, gente? Não compara essa decoração, ó. Esse. E aquele com esses outros que você é só tecido, né? Olha como ficou diferente. Né? Agora eu vou ver a posição. Eu pus esse, aquele ali de florzinha. Eu amo ele. Achei ele lindo. Aquela estampa. Ele é mais novo esse. Esse não é daquela leva que eu fiz. Eu fiz depois. Esse vermelho aqui. Talvez em vez do vermelho eu ponha esse azul. Esse aqui, ó. Ó. Ele é bonito. Né? Talvez eu ponha ele aqui, ó. Acho que eu vou fazer isso. Em vez do vermelho. Assim é que o vermelho é bom. Dá uma vida, né? Ah, tá se trocando. Agora sobrou esse. E eu não quero mais pôr pratos nessa parede, desculpem. Porque eu acho que já tem muito. Eu acho que essa composição com esse tanto de prato tá bem legal. Né? E esse daqui, como era um grande que tava lá no meio, a distância, ó, de um pro outro aqui ficou diferente. Eu vou subir. Esse aqui, ó. Eu vou subir ele. Vou pôr ele mais pra cima pra ele ficar bem no centro. Bem centralizado. Mas depois eu vou mostrando pra vocês a... Todos eles repaginados, tá? Então, olha como já ficou diferente. Eu me apaixonei por esse aqui também. Esse aqui ficou uns tons mais escurinho, né? A casinha e tal. Esse já ficou um tom bem vivaz, né? Bem cheguei. Laranja. Mas aí, eu quero tudo colorido. Então, pra dar uma alegria na cozinha, né? Então, eu acho... Ah, eu esqueci uma coisa. De fazer a gradinha. Riscar aqui, ó. Com uma caneta preta. A gradinha. Depois eu faço. Gente, eu quero... Eu vou finalizar o vídeo aqui nessa parede. Com meus pratos. Com dois pratos novos. Espero muito que vocês tenham gostado. das minhas artes, né? De tudo que eu mostrei. Tá bom, gente? Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.